Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje Clash Royale E nós estamos com uma virada espetacular Uma virada daquelas, meu amigo Uma virada top E aí é o idling do Aliança Brasil 3 Mandar um salve pra todo mundo lá, tamo junto Contra o Jaque Vai saber, né? Proloco, velho, acho que é isso aí Uma doideira O maluco lá de cima conseguiu dar um belo dano aqui embaixo Você vai ver que vai tomar uma virada, moleque Você deve ter visto alguma coisa assim Já deixa aqui nos comentários se você viu uma virada épica Daquelas que você, cara, você desacreditou e falou Meu, não é possível que o cara perdeu isso Como é que o cara conseguiu virar essa batalha, mano? Cara, esse foi desses Porque eu fui lá no clã do Aliança Brasil No Aliança Brasil, mano E aí eu fiquei louco Porque eu falei, mano, impossível, mano Os caras me mandaram o print da torre principal do cara E ele falou, mano Viramos Eu falei, mentira, mano Aí eu fui ver lá, né? Qual que é, né? E aí eu cheguei lá e me deparei com esse replay aqui, mano O cara ali, ó Tá brigando de espada ali com os príncipes Que nem loucão O gigante veio na combada ali, ó Com o príncipe E aí eles vão conseguir derrubar essa torre aqui de baixo Já derrubaram Com a quantidade de esqueletos que veio por trás Também vai dar um belo dano aqui na torre principal Junto com o príncipe E olha isso daí Fiquem de olho, rapaziada Tá tomando porrada Ele colocou os servos pra se defender ali A Edlin E aí vai no contra-ataque Tentando alguma coisa, né, mano Naquele momento que você fala Meu, vou tentar, mano Vai saber o que acontece, né? Vai que o cara é retardado mental E esquece de ganhar a batalha, né, mano? Mais ou menos o que aconteceu E aí o gigante E o soldadinho lá, né, mano O maluco espadachinho lá Chegando junto Pra tentar derrubar a torre principal Você, cara Você vê essa imagem Você fala, mano O cara levou a torre Não é possível É impossível E aí o cara colocou bruxa e valquíria E conseguiu se defender O maluco colocou os esqueletos Com a valquíria, cara Não funciona Ela defendeu tudo E aí o cara saiu no contra-ataque Com a mini peca Soltando o fireball E olha a vila do maluco, mano Tem, mano Cara, um suspiro derruba essa torre, mano Um suspiro derruba essa torre E aí o cara vai chegando junto ali, ó Tentando no contra-ataque Subir E pegar com o príncipe e bruxa Duas valquírias Mais servos Fez um belo combo lá também, né, mano O cara colocou um servo aqui embaixo Mas não conseguiu direcionar ele pra torre principal Ele voltou nas tropas Então já deu errado Agora muita tropa lá em cima No contra-ataque Olha que lindo O cara soltou gigantes Que é molerdo, mano Cê é louco Aí mereceu, né, mano Virado espetacular Não esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like É nóis Fui Fui E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri